A Banda Maluca Pra Santa Tereza Sentou numa mesa Com a rapaziada Ficou ali comendo Empada e pastel Tem Salvengano Maulista e Baiano Tem Pernambucano E até um fulano Da terra de Rez e de Papai Noel É bugui-ugui É bugui-ugui no mague É Carioca na contramão Samba lá vem no sangue Samba no pé da globalização É bugui-ugui no mague É Carioca na contramão Samba lá vem no sangue Samba no pé da globalização É A Banda Maluca Saiu da Tijuca Pra Copacabana No fim de semana E agora ninguém sabe Onde é que ela está Numa baiuca Metida em siluca Tomando uma escana Chegando à livana Naquela esquina Do lá Do lá Do lá Do lá Do lá Foi com certeza Pra Santa Tereza Sendo numa mesa Com a rapaziada Com mento Empada e pastel Tem Salvinga Paulista e Baiano Tem Pernambucano E até um fulano Da terra de Rez e de Papai Noel É bugui-ugui É bugui-ugui É bugui-ugui No mague E Carioca 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 Na contramão Samba na veia E no sangue É samba no pé Samba no pé Da globalização É bugui-ugui É bugui-ugui No mague É Carioca 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 Na contramão Samba na veia E no sangue É samba no pé Da Globa Globa Globalização É bugui-ugui 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 Mas eu só ponho bebop no meu samba Quando o tio samba pegar no tamborim E quando ele pegar no paneiro e no zabumba E quando ele entender que o samba não é rumbo E aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba, o meu samba, o meu samba, o meu samba Eu só ponho bebop no meu samba Quando o tio samba pegar no tamborim E quando ele pegar no paneiro e no zabumba E quando ele entender que o samba não é rumbo E aí eu vou misturar Miami com Copacabana Chicletes eu misturo com banana E o meu samba, o meu samba, o meu samba, o meu samba É na contramão, é samba na veia Samba na veia e no sangue É samba no pé, é samba no pé Da globalização Samba no pé, é samba no pé 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 Samba no pé No mangue Na contramão Samba na veia Samba na veia Samba na veia, é samba na veia Samba na veia, é samba na veia Samba no pé, é samba no pé É samba no pé É samba no pé, é samba no pé É samba no pé Da globalização É bug, é bug, é bug, é bug, é bug É bug, é bug no mangue É carioca na contramão Samba na veia e no sangue Samba no pé, é samba no pé Samba no pé, é samba no pé